Eu tô pela praia, e no balanço das ondas, a hora não passa Minha fiel, eu estou louco pra te ver, e uma vez te falar, onde eu sei Minha paixão, faço de tudo pra te ter, pode crer em você, é a razão do meu viver Me faz sonhar, me treinar só de fazer, minha alma quero ficar com você Pra te fazer a mulher, mais feliz desse mundo, é tipo a história do filme É tão rio vagabundo, não há segredo, esse é meu jeito de amar É minha estrela brilhando, o coração acusar, esse é um sonho, mas um filho que me trate O meu amor é verdadeiro, e você vai sentir, quero te ver feliz, exprime cheia de paixão Chega mais perto, a mão me entrega o seu coração Felicidade é o que toda mulher sonha ter, é um privilégio que eu juro, vou dar pra você Eu vim na praia com as estrelas, lá no fundo do ar, o nosso amor é o de cor, no livro exato lá Ao seu lado, o mundo não pode me acontecer, vou precisar de um homem que tá com você Beleza, a anima, a química que ele criou, tem suas casas mais belas, é você amor Tu sabe bem que nesse mundo, sou o único homem que te fará feliz, e representará no teu nome Muitos filhos como eu sei, eu tento ter uma família feliz, só se for com você Vou assorri, o louco, me se vê realidade, eu já não sou o ex, o homem de verdade Felicidade é tristeza, mas o assorei, mas foi somente ao seu lado que me encontrei Quero saber, você dá pra se casar comigo, eu vou deixar quatro baladas e também amigos Vou dedicar-me o tempo todo pra você, que eu sou apaixonado é fácil de se perceber Esse é o sonho mais bonito que escolhe o draft, o meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e sempre cheia de paixão, chega mais perto a mão me entrega o seu coração Vocês são as mulheres guerreiras, a mulher sabe, é eficaz, edifica seu lar, constitui sua família E o alicerce para sua casa, para o seu relacionamento, assim como os mandos firmes também são, tá ligado? É da mão da serra, satisfação total, vamos fazer barulho, aê mano! Sabe como é? Eu quero ver ela pra sempre, como a minha mulher, fazer os nossos sonhos acontecerem Amor, é que eu espero de você, sabe, antes de você entrar na minha vida Eu tava numa estrada sem sair e sem saber por onde ir e onde se esconder Eu agradeço a Deus por ter mandado você, por me fazer feliz E hoje me mudou, a minha vida é um lixo, você me reciclou e me mostrou o caminho da verdade Agora eu sinto nesse mundo sem maldade, eu saí do inferno e não boto mais pra lá Me ajude amor, eu preciso respirar e encontrar uma solução Pra tentar recuperar de novo o seu coração Satisfação total E a palavra tem que ser nunca Agradecendo o apoio do vereador Carlinhos Da toda a equipe Da associação Amigos de bairro, jardim e região A todos barraqueiros Todo mundo presente Vindo da balada, rápido, campo limpo Eu tô na área, firmeza tá limpo Olhei, resposta, mano, tudo firmão Tirei mó onda, hein, mal cutição No ponteiro do réu, a junta primeira tá marcando Me viu, eu lembro, vou voltar pra casa olhando De quem só se agir, corrente, com beija E tem marido, roque, estampado, lanja, filta A fé, na paz, eu sigo meu caminho Eu tô com meus ladrão, não vou sozinho Mas daqui pra casa, é grande a caminhada Eu vou voltar por dentro, pois conheço a quebrada Filhando meu caminho, cortando pela favela Andando com cuidado e com cautela Neganças ali na mente, eu fico apreensivo Por essa quebrada, já perdi uma paz de amigo Eu não amo que morro, eu peço com o inferno E aí, eu que ligo, babaco, do bolsador do rolê E aí, vamos esquecer, tudo isso é passado Com uma falta de sorte, trocaram os caras errados E tiveram um final triste, infeliz Sua alma está no centro, eu corto o nosso rolê Vai fazer, liga só no pai, tudo não menor Tem que jogar no jogo, sexto ou seco Mas daqui deixa quieto Vou mudar o pensamento, me sentindo Aguado de cima, o pressentimento Na pé eu vou de morro, na fúria E pá, meu que bando Daíra nos programados pra matar Balada louca, tu tá passupando Rodei cabuloso, sem boi, tá pulando Balada louca, tu tá passupando Só cachorro louco na área, brincando Balada louca, tu tá passupando Rodei cabuloso, sem boi, tá pulando Balada louca, tu tá passupando Só cachorro louco na área, brincando Sereno que cai, a discofia aumenta A noitinha se entra, na cabra É tensa, é, o malucinho vem na minha direção De bombojaco, nove na cama Minuição é rola, não falha Vou me esquivar, eu vou sair da reta É melhor termine, do que remediar O jardiné me vacilou Posso estar precipitado, sei lá Quem sabe, mas a noite é traiçoeira Com certeza Procedi, irmão, não vou ler A voz de profissão, ligeiro Na pura coisa, filha do seu pão De longe eu vou goiando A barca vem sentando A gama ligando pra fora, jogando Por que eu venho aqui, portanto Uma gerada é bota Puxa a rapibara Volte, foi coxinha, não me mexe Eu não gostava Aí, maninho embaçado Vai, sai vazado Outra mão, pôs de cama, vacilão Você vai pro saco Toda ordem, não se deixe de avalar Quando eu desculpe, eu dou rã Só querem envelhar Mas Deus é grande, mantém a mente estando Porque nada como o dia de amanhã Porque aqui se faz de rão Aqui se fada Ficado popular, não desacada Mas não falha Tô chegando na minha quebrada Já tô levando malandro, eu tô em casa Sem palavras, a força fácil Como um homem, tá com o outro Sem boi pra fulano Atenção do Jesus Que me cria um riscado Sem meu Deus, meu Deus Por mais de dia Que eu vou conhecer Que na fulha passei Ideias de rocha Na área O medo Eu faço o meu vermelho Outras carotando Me envolvendo na fule Vem no meu plano Balada louca, cruza Não esquece No próximo rolê A rima prossegue Balada louca, cruza Passa o plano Rolê cabuloso Sem boi pra fulano Balada louca, cruza Passa o plano Solta churro louco Na área brigando Balada louca, cruza Passa o plano Rolê cabuloso Sem boi pra fulano Balada louca, cruza Passa o plano Solta churro louco Na área brigando Partindo com arrepento Rando, sem milho temo Vida nas outras regras A favor do gueto Contra a constituição Político vacilão Aí, não leva uma Na rima eu tenho um dom O rosto com pressão Cê goza atrás Que talvez É, ele se me cair A balada vê Então fica piano Se não segura a troca Aqui só quem é A banca é responsa Sente o peso na legada E sério Na caixa de germenta No cala Regaçando na parada Pegada envolvente Só mano competente Ensino mano branco Contar Cois oponente Maluco sai da reta E eu vim pro pro arregaço Disposto na febre No momento apropriado Predador insaciável Perenite revocado Vitando pro sistema Subraça A embaçada aí Quem gostou pode fazer barulho aí, irmão O que é que eu gostei? Tem ninguém A Célima não Tá todo mundo dormindo Não para Ela para pra agitar Que eu vou usar Vou dar uma ideia Pessoal Dá um frio danado A gente vai sair de casa Para nos alegrar Se divertir Tá ligado? Descontrair Independente do gênero Que seja funk Rap Forró A música Porque a música é aniversal Tá ligado? Vamos tirar uma onda E a cansa tá bonita É o jeito que tá Sem briga e violência E aí DJ V Jogando a música é aniversal Roda no dois, parceiro não atravessa Vivo na cena então proceda, sem deixar brecha Serra tá tal, tô no grau, na moral Parceiro te ensina quando vou natural Curtindo bem a pampa, sem atravessar Hoje o respeito na banca, em primeiro lugar O proceder, colher, ideia de mil grau Hoje da trajetória aí, sem pagar um pau Considerando os mandos da jurisdição CRX até o nosso motor, irmão Inventário, N, Doutor, Atitude 100% Meus parceiros, vingou Alga, pute, samba, e no sapatinho Quem não é cabelo boa, quem é piadinho Só na conversão, e são outros irmãos D, D, Pet, a velha geração Para concluir a banca, não posso esquecer Mas é bocão, Renato, em outro talento Assim como parei, devo continuar Passa a bola, irmãos, vem devagar Diretamente do capela vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela vou apresentar De ponta a ponta, só o periferia Não tô sozinho Coram comigo, bebê Rafa, Michel, meus amigos MC Micaê, é uma família Estamos juntos, sempre na trilha A quem acerta não adere e a partir faria Aê, Mê, cola agora, quem diria? Tá preparado, irmão? Escute o som, preste atenção Na rima, batida, vou pra do tom Rap, hip, rock, partido alto, só de grão MC Mico na fimentão, pronto pra revolução Pode ficar despreocupado, mas quando eu falo ao meu lado Não me abalo, não soltare A verdade eu falo Faço o som sim, feliz pra mim é fim O dia eu antecipo, o dia o anjo será fim Diretamente do capela vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só o periferia Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só o periferia O som nunca para, glória é o rei Minha origem é favela, eu nunca neguei De coração puro, alma e mente sã A ideologia é forte, o de Cristo é de grande E a vida é o calvário, o saco e errante O rei já tô vendo, o dia é vinte Renato o pensamento de Marte Luta é vindo, profeta negro Que com seu idealismo promoveu a maior revolução Contra o racismo, meu rap é o lamento E do medo no tronco Onde tá vela, antigamente quilombo Com exemplo das crianças é o nosso compromisso A meta final contempla o parafício O rei da vinte, o seu gigante Na fim das crianças, o nosso diamante Me aberturei a paz em meio à solidão O que eu encontrei foi ódio e depressão Aí percebi que foi tudo em vão Minha raiva do mundo, em minha filtração Se liga, irmão, mano, me demente Estou cantando, eu me sinto, meu código urbano O rei, o rei, o rei, o rei, o rei Vamos pra serra, vamos pra serra O rei, o rei, o rei, o rei Sujeito de EMI, satisfação total. E aí, EMI? Aí, essa música que eu vou contar agora, vai ser pra todos apaixonados, tá ligado? Inclusive, a mistura que se encontra ali. E todas as mulheres apaixonadas aqui, antes de São Paulo e do Brasil inteiro. E aí, EMI? E aí, EMI? Muito obrigado pela motivação e pelo incentivo, pois eu guardei o que estava escrito. Aquelas simples palavras me tocaram, só que até eu guardei e quero que você saiba. O que eu sinto por você é verdadeiro, obrigado pelo apoio, pelo abraço e pelo beijo. E aí, EMI? É bom saber que você se encontra comigo, me motivando a correr atrás do mesmo objetivo. E aí, EMI? 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 E aí, E aí, EMI? E se é parte da minha vida, apesar da batalha, nunca se ta ocup persona. Mulher guerreira e de vida que nunca desanima Se eu for te dar o meu amor Por isso eu tô junto a você, meu joão Ao seu lado, me desculpa, me desculpa Ele me tranquiliza e me satisfaz Vem, amiga, vem com você, vou ficar assim Seja com o sonho de alisar Se eu for te dar o meu amor Por isso eu tô junto a você, meu joão Ao seu lado, me desculpa, me desculpa Ele me tranquiliza e me satisfaz E vem, nega, vem com você, vou ficar assim Tudo, tudo, tudo vai, tudo é pra limão Logo mais, vamos arrebentar no mudão De cordão de elite, de seto quilates Vou no curso logo um prate, que calça bom De lupa forte não, vou ver que é branquinha O champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio aceitação Pode rir, pode rir, desacredita não É só questão de tempo, frio do sofrimento Brinde pros guerreiros, eu confio o lamento Memes, que só fazer peso na terra Tirozóio, Tirozóio Vem se me erra, eu dou meu ponto pra guerra E eu não era assim, eu tenho ódio Sei o que é mal pra mim, mas eu não sei o que é assim Vem da boca fabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas, eu que, eu que sempre sonhei com o lugar E a madre limpa, se vende com o mar Sem pras brancas, uma siniqueira com balança Desplicando pimpas, sem quadros de criança Rô, ô mico, a corda sanguidão Aqui é de animão, não toque mozão Na sua invés, é um estresse contentável O meu nação querido, por metro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom, não querido Anjo do perdão, foi bom, mas a frase Eu perguntei o mundo do espírito apático Eu que não ia ter, pra testar viver Um malote com glória e a fama Empulhada em pacote Se é isso que cês tem, vai pegar Jogar no rio de merda e ver Vários por lá, que é foda Na mão de favor, lá da maior guela Na crise para os pés da malpenta A esfarela vou jogar Pra ganhar o meu nome, vai e vem Porém, quem tem, tem, não cresce o dói E ninguém, o que tiver que ser Será a multa A estrela nas estrelas A reclama contra os Imagina a morte, a gente Onde se proem Indo aqui, indo ali, só pã Não vai e vem, do capô apurar De perto solar, o luar representa Eu vim no MC me empurrar O Zabé não aguenta Mas cê não deve Negou o que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem O caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita A meia sopa triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais ver se o que vete Embora da casa Gente, a mil, o pau O que o guerreiro diz O que o motora São o homem E que eu fizer por mim A perda já vai Fúcio, o canalha Tardado, o filho de Jesus Ó, nós quarenta e cinco Do segundo arrependido Só o perdoado é É louco do orgulho Arrepia na hora Jamais, primeiro Viva a boca da história Eu digo glória, glória Sempre busca do que E só quem é? E só quem é? E meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Só vocês! Mais alto Primeza, não é questão de luxo Não é questão de duro É questão de artura Não é questão de freduro É questão de preza Negúria, é essa Miserra Traz, triste, fez e vice-versa Inconscientemente Vem na minha mente Tem uma loja de tênis Olhado, um parceiro feliz E poder comprar O azul, o vermelho O papel, o espelho O stock É modelo, não importa Dinheiro é curta E abre as fotos No pastel de areia que quiser Cobre dinheiro São palavras e faz Reza São Paulo São Paulo São Paulo Foi dramático Como um cruz antigo Mas destino Me perdoe Me bandido Tempo pra pensar Quer parar Que cê pegue Que eu pego como rei Às vezes eu acho que Tempo preto como eu Só quero um terreno Não mate Só o seu Sem luz Espaço A tarde eu te acho Sentado Tacando Mas fica no caixa E tem o tempo eu acho Eu quero ir também Mas em São Paulo Vida louca Satisfação total Agradecimentos de todos A todo mundo aqui A montada Wilson Mano Robson E um beijo no coração De cada um de vocês Tá ligado? E vou tranquilamente pra casa Agradecer a todos os rapaziada É o seguinte É uma só É A vida É A todos os irmãos Presentes aqui Obrigado mesmo Com a satisfação Seja você que curte o funk 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 Interesse isso daqui Ao meio de todo mundo Tá ligado? Rap É isso aqui Testar Amilidade Respeito um pro outro Acima de tudo Respeito com a mulher Respeito com o ser humano O sistema é isso aqui Todo mundo dormido Todo mundo lutando pelo objetivo Estudo Trabalho É o melhor caminho pra todos aí Prendamos a todos aí Boa semana Obrigado mesmo aí Tchau